Sejam bem-vindos, meu nome é José Luiz, sou professor aqui da GRAM. A nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre segurança da informação. A segurança da informação afeta tanto a nossa vida privada quanto a nossa vida de empresa. A vida privada passou a ser tão importante a segurança da informação como essa informação que a gente passa no dia a dia está sendo armazenada, ela está sendo guardada, que leis estão sendo criadas para a proteção do cidadão, para a proteção da informação do cidadão. A LGTB foi uma lei que acabou de ser criada e ela trata exatamente esse assunto. Quando a gente pensa em segurança da informação, e vamos voltar um pouco, quando a gente pensa em segurança, a gente imagina a nossa visão de segurança, vamos pensar na nossa casa, colocar primeiro chave na porta, depois uma papaiz, num passo seguinte vamos colocar uma grade na casa, grade na porta, cerca nos muros. Então a segurança física, como a segurança da informação, ela é uma cebola. São camadas que a gente vai colocando para poder aumentar o nível de segurança. Qual é o problema da segurança dessas camadas? Eu vou adicionando camadas, mas eu tenho que ter cuidado que eu tenho que deixar funcional, eu tenho que conseguir entrar em casa. Eu não posso conseguir, eu não posso não conseguir entrar em casa, ou demorar a entrar em casa. Então, como proteger? É um problema hoje, quando a gente pensa em segurança da informação. Mas tem mais uma variável que é importante a gente destacar. A segurança da informação, ela está ligada à tecnologia. O tempo de renovação da tecnologia cada vez é menor. Então, hoje, a segurança da informação, ela vem sendo explorada com tecnologias cada vez mais rápidas sendo substituídas. Então, a gente hoje tem algum... Pode dar um exemplo assim, vamos pegar uma coisa bem popular, que é um celular, né? Tínhamos a máquina fotográfica, passou para a máquina fotográfica digital, passou para o celular. Então, hoje, o que é a máquina fotográfica de 99% das pessoas é o celular, né? Tínhamos o telefone, passou para o telefone sem fio, né? O celular, vamos chamar, primeiro o telefone sem fio, depois o celular, depois a tecnologia entrou forte, né? E hoje, temos, temos sim, continuamos tendo lá o celular, mas temos o WhatsApp que é mais utilizado do que o celular para se falar ou... Então, como se proteger? Como estar atualizado, né? É um problema. Isso leva a gente numa visão, né? Do que está acontecendo, né? Então, tem alguns casos aí, um caso que eu acho que devemos destacar, né? É o primeiro lá que está falando da Alexa, né? Alexa da Amazon, ela pode ser testemunha de um assassinado na Flórida, né? Então, é um caso, vale a pena dar uma lida, né? Então, você passa a ter um dispositivo na sua casa que ele pode estar gravando, né? O que está acontecendo, pode estar registrando o que está acontecendo. O segundo caso, né? A pessoa foi pega através do GPS, né? Então, ele estava usando um celular, tinha GPS, estava sendo procurado, localizou. Ah, Zé, isso é muito fantasioso, né? Não, não é não. Vou contar o caso da minha prima. A minha prima comprou um tênis e corria, um tênis diariamente, né? E passou um dia, passou dois dias, passou três dias, não vi a minha prima correndo. Liguei para ela, o que aconteceu? Ela está internada. Falei, você está internada? É, eu falei, pô, eu fiquei preocupado, eu não estou conseguindo acompanhar seu tênis. Então, olha o ponto que chegou. Eu estou acompanhando a corrida dela, porque ela acaba de correr, ela publica a corrida, e eu tenho a visão, eu, mais um mundo que ela deixa aberto. Do percurso que ela percorreu, quanto tempo ela gastou, aonde ela passou, então, tudo registrado. Então, esse caso, ou esses casos, são casos cada vez mais frequentes, né? Aqui tem destacado em amarelo, um dos casos, engenharia social, né? Então, boa parte dos casos, eles nos levam à engenharia social. Você passar por alguém para obter a informação, né? É um caso que está aqui destacado, né? Golpe do falso sequestro, roubo de dados pessoais. Eu me passo por alguém tentando ter alguma vantagem, né? Uma coisa importante, quando a gente pensa em segurança da informação, né? Eu tenho a segurança da informação puxando para um lado e a flexibilidade puxando para o outro. Então, é um cabo de força. Quanto mais seguro, menos flexível. Quanto mais flexível, menos seguro. E a segurança da informação, a gente tem que pensar nela em quatro, pelo menos, grandes pilares. O primeiro pilar é a integridade do dado que está ali. Então, quando eu for ao banco digital, eu quero que o dado que esteja lá esteja íntegro. Quando eu for ao banco digital para pagar uma conta, eu quero que o banco esteja disponível. Não tem como eu tentar fazer uma operação bancária para pagar uma conta e o banco não está disponível, eu vou pagar juros. Então, eu preciso que o banco, estou pegando o caso banco, mas posso mudar, tenha que estar disponível. Eu quero que, quando eu for ao banco, eu consiga ver os meus dados, não dos demais. Então, eu preciso de confidencialidade nos dados que estão lá. Quando eu for ao banco, eu preciso me autenticar. Que o banco reconheça que eu sou a pessoa que tem aquele valor na conta e que vou ser autorizado a fazer aquele tipo de transação. Então, o que eu queria deixar aqui é que segurança da informação é confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Quanto mais eu aperto essas disciplinas, menos flexível fica. Disponibilidade. Disponibilidade é custo. Então, uma outra coisa que vale comentar aqui sobre segurança da informação, quanto mais seguro, maior é o custo. Isso é claro. Eu vou pegar um caso muito, muito, muito simples. Já que a gente falou de celular, eu queria ter um celular reserva. Se eu tiver um celular reserva, eu vou ter que ter um segundo celular. Eu vou ter que gastar mais dinheiro. Então, se eu precisar aumentar a disponibilidade de um serviço, eu vou ter que duplicar aquele serviço em outro lugar. Um caso bem em outro lugar mesmo. As normas mandam que seja a quilômetros de distância. Essa visão de segurança versus flexibilidade, ela tem que ser sempre considerada em qualquer projeto. Eu tenho que ter um projeto seguro, mas eu não posso ter um projeto que não seja flexível, que ele seja engessado. E o mundo, como é que está nisso? Quando a gente olha o mundo, a gente olha, vou pegar aí dois casos, vou começar pelo caso do FBI. O FBI foi hackeado. O que é um site hackeado? Algum chegou e pichou o site. Teve uma abertura para entrar, em geral, uma pichação no site. Então, o site do FBI, por que eu peguei esse exemplo? Se o site do FBI foi hackeado, os outros sites têm grande probabilidade de serem hackeados também. Peguei o site da Unicef. Eu botei do lado desses dois sites uma lista. Essa lista aqui é uma lista parcial de um determinado site, que é o ZONE-H, onde tudo o que acontece fica registrado nesse site desse grupo. Então, isso aí é um site de troféu de hacker. Então, se o site da empresa A ou o site da empresa B for hackeado, ele vai estar descrito nesses sites de hacker. Um problema da segurança da informação é que, no mundo digital, a gente tem muita dificuldade para saber quem está do outro lado. Então, essa dificuldade para saber quem está do outro lado expõe a gente de uma forma terrível. Eu não sei se eu estou falando com o Zé realmente do outro lado. Eu não sei se eu estou falando com a pessoa que diz que é. Esse problema, ele se agrava, porque como eu vou para uma rede social, e eu sou aberto a uma rede social, eu gosto de uma rede social, eu como pessoa, eu vou publicar o que eu estou comendo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, qual é a profissão que eu tenho, aonde eu estou. Então, eu passo a, quando você fala em redes sociais, eu passo a não ter visibilidade real de quem está do outro lado. Eu estou falando da internet aberta. As pessoas ficam anônimas realmente. E passamos a ter alguns problemas. Esses problemas são, por exemplo, vou passar aqui um caso. As pessoas ficam anônimas. Eu vejo uma escola contra Antwerpa. E aí? Insectes. Por favor. Eu vejo dois insectes em sua cabeça. Pode? Sim. Clinders. Slovenia. Slovenia. E uma moto. Oranje. Passa. Zenith. Sim, sim. Sim. Você tem uma vinda. Juli de... Com quem? Sim. Um boiante de vida. Três, quatro... Três, quatro... Três, quatro... Três, quatro... Eu acho que não sabemos muito. Como é meu espierscheur? Maison Rouge, balcão... Blan. Ja. Eu vejo dinheiro, eu vejo transações... Mas você conhece sua reação? Eu acho que eu sei. Você está negativo em sua reação. Ja? 9, 7... Last month, você investiu 200 euros em alcohol. No. Vorige maand... 300 euros em clothing. 8... 5... Para um casa que vai mudar de casa... 795.000 euros. Eu acho que... 41. Ja. É isso mesmo? É isso mesmo. 20 deirações. Oh meu Deus. Oh meu Deus! Ah, eu acho que isso é muito complicado! esse breve filme esse caso ele foi depois refeito inclusive aqui no Brasil isso aí mostra o nível de exposição que as pessoas se colocam diante da rede eu entendo que a gente deva publicar a gente tem vontade de mostrar mas eu tenho que pesar muito vou voltar no início da minha fala usando um caso pessoal falei da minha prima ela está mandando para todo mundo que são pessoas que não necessariamente são pessoas conhecidas é uma publicação aberta, onde ela diz todo dia, qual é o percurso que ela faz que horas ela sai de casa que horas ela volta para casa é uma exposição muito grande ela está mostrando o hábito de vida dela então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em internet quando a gente pensa em redes sociais a gente tem que ponderar muito o que a gente está publicando como a gente está publicando para que a nossa exposição não seja uma exposição excessiva eu queria agradecer a atenção de todos e a gente continua esse assunto numa próxima uma próxima live muito obrigado a todos e aí E aí